Hello, quarto ano! How are you? I hope you are very happy. I'm very happy today. Guys, hoje nós vamos fazer uma atividade muito simples, porém, para fazer essa atividade que é simples, eu tenho que ter certeza que vocês se lembram do que a gente já conversou durante essas semanas sobre o weather, né, que é o tempo, e sobre os dias da semana, tá bom? The days of the week. Então vamos relembrar o weather, right? Então, vamos lá. Primeira figura. Cloudy, nublado. Rainy, chuvoso. Snowy, quando tá nevando muito. Sunny, ensolarado. E windy, quando está ventando muito. Ok? Right. Let's go. A gente também falou sobre winter, spring, summer, fall, autumn, que são as estações do ano, né? Mas hoje, a tarefa de hoje não precisa delas. Vamos lá. The days of the week. Do domingo até o sábado, right? Vamos relembrar? Então vamos lá. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok? E aí, nós vamos fazer uma tarefinha muito fácil. Eu tentei encontrar esses dois vídeos, porém, mesmo colocando esses nomes aqui embaixo, não consigo encontrar. Encontrei, gente, mais de 20 vídeos sobre weather, mas esses dois eu não consegui encontrar. Incrível, né? E eu não tenho o QR Code, que é pra ler esses quadradinhos pretos aqui. Não tem. Então, eu coloquei um outro vídeo sobre weather, que eu também gostei muito. E quero que vocês vejam, porque vocês vão aprender se divertindo, tá bom? A tarefinha de hoje é esse número 7 aqui, número 7. Right? Vou ler pra vocês. What's the weather like on Tuesday? Como que o tempo está on Tuesday? Tuesday é terça, right? Aí dá uma olhadinha aqui nesses desenhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar junto com vocês. Aqui, ó. Tuesday tá aqui, ó. Tá vendo? Tuesday. É terça, right? What's the weather like on Tuesday? Vamos relembrar que o solzinho, lembra o quê? Tempo é ensolarado. Ensolarado é sunny. Deixa eu ver. Tu, 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 ok. Deixa eu ver se eu consigo subir mais isso aqui, pra eu poder usar a... isso. E o solzinho atrás da nuvem? O tempo tá o quê? Nublado. E nublado é cloudy. Essas gotinhas aí significam o quê? Que tá chovendo. Quando o tempo tá chuvoso é rainy. E, como eu disse, o tempo com solzinho ensolarado, sunny. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar no seu caderno assim, ó. Página 13, page 13. Número 7. Aí vai escrever essa frase que tá aqui, ó. What's the weather like on Tuesday? Aí você vai colocar, ó. Tá vendo que Tuesday tá aqui? Qual é o tempo que tá nesse dia aqui? Aí você coloca lá. Será que tá sunny? Cloudy? Rainy? Windy or snowy? Coloca aí. Depois, você vai colocar on Thursday. Mesma coisa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Thursday. Olha as gotinhas. E depois, on Friday. Olha aqui, ó. Right? Cada uma dessas linhasinhas é pra você preencher com o tempo. Sunny, cloudy, rainy, snowy, windy, ok? Muito simples. Fez, tirou uma foto. Mandou pra mim no Teams. Gente, tem muita gente que tá visualizando as tarefas, mas não está entregando. Guys, qualquer dúvida que vocês tenham de como enviar a pergunta para mim, que eu vou tentar ajudá-los. Quando você olhar a minha tarefa, lá embaixo tá assim, ó. Adicionar trabalho. E aí você vai clicar ali. Aí você coloca a foto. Aí sobe. Lá em cima vai tá assim, ó. Entregar. Aí, puff. Clicou. Foi pra mim. Right? A lot of kisses for you. Have a great weekend. E até semana que vem. See you next week. Bye, bye. Bye.